Quando o piano já não quer mais tocar E as teclas pretas não saem do lugar Quando o corno inglês ter que ir pro xadrez Porque não tem mais onde ficar Quando o prelúdio nem começar E a semipreve cansar de respirar Quando o trombone não quiser assoprar E os dedos da arpa não vão dedilhar Quando todo mundo cantar a capela Porque a orquestra vai parar Tchau 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 Os dedos da harpa não vão dedilhar Quando todo mundo cantar a capela Porque a orquestra vai parar Quando o prelúdio nem começar E a semipreve cansar de respirar E se o maestro não puder aguentar E sua batuta faz do presto alentar É nesse intermezo que ajoelho e rezo Quando é que esse show vai terminar Quando é que esse show vai terminar